O projeto mais importante é o novo hospital, que não vai ficar pronto. O quarteirão da educação que vai ficar pronto. Esse entrega. Entrega. Início de algumas obras viárias importantes que nós vamos atrás de ligações, principalmente para favorecer o transporte coletivo. Nós fizemos um plano de mobilidade que a gente tinha, que foi de oito anos, fizemos em 21. Pela legislação, se não tiver plano de mobilidade, não tinha recurso. Então, a ligação do Serraria com Casa Grande, um viaduto ali na Avenida Dona Ruiz Ferraz Alvim, seria muito importante. O outro aqui da 7 de setembro e que depende da Ecovias. Eu quero, esse é o governo do Estado. Nós vamos colocar o quarteirão da saúde também com parceria, quem sabe, trazendo alguns investimentos como se fosse o Mahami. O primeiro passo foi o espaço do Simontor, que está sendo fantástico. Você vê 70% de moradores aí de Adel, mas atende pessoal de Mauá. De vez em quando eu passo ali e vejo ambulância, carro de Mauá, de São Bernardo, de São Caetano, que é o primeiro, o Simontor do ABC. E um espaço muito bonito, adequado, mas está faltando alguns equipamentos, então nós vamos ter que cobrar isso do governo do Estado. E aí Obrigado.